Quando se fala em desenvolvimento econômico, geração de riquezas, o que vem na sua cabeça? Talvez os milhões de brasileiros em centenas de shoppings de todo o Brasil comprando, vendendo e gerando empregos. Tá certo, isso é muito importante. Ou a gigante indústria automotiva, que fabrica e vende milhares de carros todos os anos e transporta muitas famílias brasileiras. Claro, não dá pra não lembrar dela. Mas o que muita gente não sabe é que o agronegócio gera mais de 2 trilhões de reais e representa 26,6% do PIB. Que não para nunca. É o verdadeiro motor desse país. Por isso, a New Holland vai mostrar a todo mundo o quanto o agro contribui de verdade para a nossa economia. Apresentamos o Colheitômetro. Um contador que mostra em tempo real a produtividade das safras brasileiras. Mostrando o volume de colheita de diversas culturas e o valor que isso representa. A New Holland está sempre ao lado do agricultor. É do campo para a cidade. Do Brasil para o mundo. Números assim são para serem vistos e comemorados. Conheça o Colheitômetro New Holland. E impressione-se você também. 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 Obrigado.